Oi, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu estou muito ansiosa pra fazer Eu já tô esperando isso há muito tempo Que é um unboxing do meu patins Feliz que finalmente chegou Na verdade foi a maior treta Eu comprei, daí não deu certo Pegar o dinheiro de volta pra usar, pra comprar esse e tal E aí, feriado E ansiedade batendo Até que hoje, finalmente Veio aquele e-mail maroto do Mercado Livre Dizendo que a minha encomenda tinha chegado E eu fiquei o quê? Fiquei muito feliz É um patins Rydell R3 Usadinho, porque, né Patins é caro E, afinal de contas, por que eu estou fazendo um unboxing De um patins? Eu comentei lá no blog Trecosetrapos.org, pra quem não conhece Que eu tô começando a fazer uma coisa nova E muito legal, e muito empolgante Que é treinar roller derby E eu só posso começar a treinar De verdade, quando eu tiver o meu próprio equipamento Então, acabou de chegar meu patins E o equipamento de segurança Eu já comprei, já tá aqui em casa A joelheira talvez eu tenha que comprar uma nova Porque a que eu comprei não é muito boa Mas, tendo patins Já dá um alívio Porque joelheira é mais fácil de achar Porque joelheira é mais fácil de achar Mais fácil de achar Patins é que é mais treta Principalmente do meu tamanho Que eu gosto 35 E aí foi meio complicado de achar o meu número Nas categorias de patins mais baratos Nacionais Acabei comprando um que é mais caro E aí eu tive que comprar um usado Na verdade eu ia comprar o usado Do mais barato também Pra ficar ainda mais barato Já que eu tô recém começando Mas enfim Tudo isso pra dizer Que ele finalmente chegou E eu quero Desempacotar este pacote Com vocês Ai, ele também tá encheu Hoje, pode ver Ele veio nesse pacote Porque junto Veio um capacete também E vamos lá Vamos tirar esse bichinho da caixa Tô aqui com a minha faca Porque não achei tesoura Então vai de faca mesmo Ai, que medo De estragar Embalado tá bem embalado Aê, primeira parte E eu consegui abrir Então Veio um capacete Como eu tinha falado Triple H Usado também Vamos ver se serve Ai, eu tô com o cabelo preso Tô com o cabelo preso Ai, não tem cresc-sirva Ai, bem certinho Ai, que alegria Ai, tem que ajustar melhor aqui também, né? Claro Vou terminar de apresentar Este vídeo de capacete Talvez Melhor não, né? Ai, que fofo Eu vou ser sim Muito feliz Obrigada, tá? E agora Se o Willow permitir Que eu tire os meus patinhos De dentro da caixa Licença, filha Isso Veio mais um parzinho Veio mais Eu acho que esse é o original Que vem dele To stop, né? Um freio Legal Então eu tenho dois freios Porque ele veio com um freio E aqui está O patinho Ai, gente Que legal Veio com um protetor Tá lindo Bem conservado Nossa 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 Não sei nem o que dizer Eu queria todos os patinhos Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso experimentar Vou me paramentar Vou experimentar E vamos ver como vai ficar Se não der certo A parte de filmar Eu colocando patins E tudo mais Que eu acho que não vai dar Que né Difícil andar de patins Ainda não aprendi Se não der certo Eu já fico me despedindo por aqui E aí a gente se vê No próximo vídeo E não esquece de se inscrever No canal De deixar o seu joinha Enfim Tudo aquela Aquela coisa de youtuber Não é mesmo? Eu já fico me despedindo por aqui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti